Tem Maria em todo canto, Maria bonita Tem Maria parecida e Maria sumida Tem Maria do socorro, socorrendo vidas Para maiores informações, acesse o link da página oficial de Alan Carlos no Facebook e participe! Maria que encanta o coração Que alegra o dia do seu João Maria Vitória é flor, florindo meu quintal Com o seu amor